Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KISS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e se você é aquele aluno que tentou de tudo, de tudo mesmo, para resolver essa questão, mas ficou boladão, vem comigo que essa correção é para você. Então se liga família, caneta e papel na mão, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do KISS, função exponencial, bombeiros do Rio de Janeiro, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui ó, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Antes de começarmos aqui a quebrar a questão, recadinho para os marinheiros de primeira viagem e para a galera que vai fazer o concurso do bombeiro do Rio de Janeiro. Vamos lá, para os marinheiros de primeira viagem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso canal. Espero que você goste aí do canal e para você ficar por dentro, agora falando aqui da programação, para você ficar por dentro de toda a programação do Matemática para passar, siga-nos nas nossas redes sociais. Está legal? Quer ficar por dentro de toda essa programação? Bom, Marcão, queria saber quando vai ter as aulas. Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Agora, você que vai fazer o concurso do bombeiro, no final da correção vamos trocar uma ideia. Por que? Temos esse curso específico, já está pronto o curso para venda, já está lá no nosso site. Então, você que tem interesse em estudar com a gente, o curso já está lá no site para venda. Legal? Então, você que está se preparando para esse concurso, resumindo a parada, criamos um curso específico para você. Legal? No final a gente troca essa ideia. Então, vamos lá, família. Simbora. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP. É o método dos 50 ou método das marcações. Legal? Método dos 50 ou método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o assunto da questão e o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Aplicando aí a primeira técnica. Simbora. Ao se examinar uma amostra de alimento, foi detectada a presença de uma bactéria que se multiplica segundo a lei. Aí está aqui a nossa função exponencial, a nossa fórmula. Onde T, ele vai explicar para a gente ali as letrinhas. Onde T representa o tempo em horas após o início do exame e Q de T é a quantidade de bactérias em unidades encontrada na amostra. A quantidade de bactérias dessa amostra de 3.200 unidades ocorre após um tempo dele. Então, ele quer saber o tempo que o número de bactérias atinge 3.200 unidades. Então, eu já sei o que o probleminha quer. Ele está querendo o tempo que leva para atingir essa quantidade de bactérias de 3.200 unidades. Então, vamos lá. Mantra MPP para probleminhas de função. Qualquer que seja a função, o mantra é o mesmo. Coloca aí no chat. Vamos ver se você está anotando o que eu estou falando. Aqui é aluno raiz, cara. Aqui não tem essa coisa de aluno Nutella, não. Mete a mão nisso aí, cara. Anota aí. Qual é o mantra MPP para probleminhas de função? Função. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Você vai substituir a quantidade e, consequentemente, com essa substituição, você vai encontrar o tempo. Então, função rima com substituição. Então, você tem a fórmula onde você vai substituir. Ele está me dando a unidade. Então, na hora que eu substituir a unidade, eu vou encontrar o quê? O tempo. Função rima com substituição. Então, vamos lá. Qual é a minha função? Qual é a minha formulazinha? É essa daqui. Q de T é igual a 200 vezes 2 elevado a T sub 3. Função rima com substituição. Ele está me dando ali a quantidade de bactérias. 3.200 é a quantidade. Então, eu vou substituir. Onde eu vou colocar esse 3.200? No lugar do Q de T. Porque Q de T representa a quantidade de bactérias. Então, vai ficar ali. 3.200 na manhã do gato. É igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. Então, função rima com substituição. Só alegria. Vou cortar aqui os zerinhos. Pou! 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 Como é que vai ficar a linha parada? 32 é igual a 2 vezes 2 elevado a T sobre 3. O que eu vou fazer com esse 2 aqui? Eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. 32 dividido por 2 vai dar 16. Isso é igual a 2 elevado a T sobre 3. Então, para resolver essa equação exponencial, eu preciso igualar as bases. fatorando 16. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Tá? Você fatorando. Tá? 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, vai ficar ali. 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a T sobre 3. Aí, tudo lindo. Bases iguais, expoentes iguais. Repete aí na sua casa. Bases iguais, expoentes iguais. Então, T sobre 3 é igual a 4. T sobre 3 é igual a 4. Então, T vai ser igual a quanto? T vai ser igual a quanto? A 12. 12 o quê? Horas. Então, para atingir essa quantidade de bactérias, ele levaria 12 horas. Legal? Gabarito letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão e finalizamos aqui a correção do quis. Mas não vai embora, porque chegou a hora da gente trocar uma ideia. Tá interessado? Tá se preparando para o bombeiro? Tá se preparando? Tá boladão para a matemática? Quer dar um upgradezinho? Quer conquistar a tua vaga? Cara, vem estudar conosco. Aqui, a aprovação é certa. Se você fizer o passo a passo, se você não negligenciar o que nós falamos, cara, o resultado aqui é certo. Então, ficou interessado? Quer estudar com a gente? Quer ter mais detalhes sobre o nosso curso? Cara, envia uma mensagem para esse número aqui. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Tá legal? Você vai falar com o Júnior. Aí você manda a mensagem. Eu quero o bombeiro. Ele vai te enviar o link do curso para você comprar. O curso é completo, está de acordo com o edital. Está tudo bonitinho lá na sequência, para você detonar essa matemática aí e ser aprovado no bombeiro. Tenho certeza que juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Está interessado? Manda a mensagem que a gente envia o link do curso para você. Colocamos aqui também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente deixa tudo aqui bonitinho. Mas se você quer mais informações, adiciona ele no grupo do WhatsApp. E outra parada. Entre para o grupo VIP do bombeiro. Por quê? Para você ser avisado das aulas que com certeza vai rolar aqui no canal. A gente vai fazer algumas aulas aqui no canal. Aulas gratuitas para divulgar o nosso trabalho. E é importante que você assista aí essas aulas. Legal? Então entre para o grupo VIP do bombeiro para você pegar alguns materiais que nós disponibilizamos. Então, cara, entra para o grupo VIP do bombeiro. O Júlio está colocando aí. Vou dar um tempinho para você entrar. Entre para o grupo VIP que é muito importante. Ali a gente vai ter um contato. Beleza? Então, família. É isso aí. Está aí o link do grupo. Nós deixamos também aqui na descrição. Caso você esteja assistindo depois. E vamos juntos nessa caminhada. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço. E aí E aí E aí